Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, uma quarta-feira abençoadíssima, que seja um dia de grandes vitórias, de respostas às nossas orações. Joel Doide, o senhor completa a alegria do seu povo com a promessa de remover definitivamente a humilhação no meio do seu povo. Eu quero que você tome posse disso, restituirei os anos que foram consumidos, não importa quantos anos perdidos, não importa quanta dor, não importa quanta humilhação você passou, quando Deus restitui, Ele restaura o tempo perdido, o tempo. Parece que você nem viveu, porque acontece a remissão do tempo, a restituição. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. Deus, olha que lindo, que fez maravilhas em favor de vocês. Diga assim, ó, Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Diga, Deus vai fazer maravilhas. Diga, Ele já está fazendo. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Já parou para pensar? Nunca mais. E ele frisa novamente, ó. E nunca mais o meu povo será envergonhado. É poderoso demais. Creia, tome posse, possua antecipado. Cante, ó filha de Sião, cante. Grite de alegria. Querido, grite de alegria. Quando Deus mandou fazer isso, o Senhor mandou fazer, antes de acontecer tudo. Grite, diga, eu grito de alegria, eu tomo posse da minha restituição. Alegre-se e exulte de todo o coração. Tira esse nome, ó filha de Jerusalém, coloca o seu. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Deus tirou e afastou os seus inimigos. Tudo aquilo que vem para causar o mal, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nem o mal. Ah, que coisa linda, hein? Você não precisa mais temer nem o mal. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Diga, eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a tua vida. Eu declaro essas promessas se cumprindo na tua vida. Elas se materializando na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, cada uma delas, elas vão se cumprir. Elas vão se materializar na tua vida. Diga, eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa mensagem abençoando a vida de outros. É uma semana poderosa de restaurações, promessas de fim, de humilhação, de vergonha, de escassez, de miséria. É uma semana de bênçãos. Abençoe a vida de outro. Deus abençoe e até a próxima. 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 Legenda por Sônia Ruberti